Se vai acabar assim Antes do fim do dia E a vida não dançar Ao som de um tamborim Um samba eu vou levando Continuo cantando Enquanto eu respirar Irei me entregar Pra quem quiser ouvir Se Deus me permitir E me abençoar Quero cantar de novo Um samba com meu povo Enquanto eu respirar Ai ei laya Ai ei laya Ai ei laya Laya Mesmo que seja no leito, que seja macio Que seja no colo, sem nenhuma dor Sem nenhuma dor Mesmo que seja na estrada, em uma parada Ou numa topada, a todo vapor A todo vapor Eu vou cantar a melodia Que o samba me ensinou Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Legenda Adriana Zanotto